Olá, pesadinha. Doutor, em situação de vítimas assim carbonizadas, como que funciona todo esse trâmite e os exames que são realizados? Como que é? Bem, nós recebemos ontem 20 corpos, dos quais 2 foram possíveis ser identificados e já liberados, e os outros 18 carbonizados, sem condições de fazer identificação, seja por arcada dentária ou digitais. Então, o recurso final é o exame de DNA, que são coletados os fragmentos ósseos, encaminhados para os atores de um médico contigo, onde vai ser feita a cadeia de DNA, e confrontado com os parentes que já foram colhidos em sangue de minhas, de volta de 3 ainda, a 6 meses. Quanto tempo demora o resultado desses exames? Normalmente, 2 a 3 meses. Como é uma situação de tragédia e de contato com o pessoal de Curitiba, eles vão fazer um mentirão e vão tentar liberar entre 30 e 40 dias. E quanto que vocês acreditam que vão encaminhar esses indivíduos para lá? Eu acho que amanhã ou depois está chegando o Curitiba. Dá para você ter alguma ideia de quanto tempo essas vítimas sofreram de virar óbito com a queima do público? Bom, veja bem, pelo que nós podemos observar, pelas filmagens que foram aparecidas, o tempo é pequeno. Eles não perguntam sobre o caso, tanto pela queimadura quanto pela asfixia, mas é torturante.